Música Massageiro Duro de matar Uma distribuição Versão de cérebros, não? Versão Chapolin Não contavam com minha astúcia Música 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 Hans Gruber Sim, liguei para perguntar Código secreto Por que estou interessado nos 640 milhões que estão guardados em seu cofre? Terão duas horas para isto Sim Bom, é que eu tenho uma nota Senhor Misterioso É um terno muito bonito Seria uma pena estragá-la Música Senhor Gruber Duas horas não chegam Alô 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 Oh E agora quem poderá me ajudar? Música 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 E lá na chaminé apareceu o Papai Noel cheio de presentes Que bom que chegou, Chapulinho Lourado Imagine que a minha cabeça está girando Viva Califórnia Quero dizer que fui ameaçado de morte É melhor do que ser apanhado com as calças da mão Escute aqui Quando o senhor quiser ir para casa Considere-se dispensado Não é fácil largar assim não Ainda tem um batalhão de marginais que eu quero meter na cadeia O que disse? Desculpa a licença Ninguém mata eles Estão todos presos. Tudo por causa disto. É um roubo. Quem é você? Eu sou uma pulga atrás da sua orelha. Vem, fique em liberdade. Quieto! Teria sido um belo cowboy, sabia? John Wayne. Gary Cooper, burro. Como você não existe? Está lá naquela sala. Vão encontrar um cofre que está cheio de notas de mil cruzeiros. Notas de mil cruzeiros? Vai, vai! Onde estão os detonadores? Não contavam com minha astúcia. Nós temos que fechar essa porta à chave. Este aqui vai ser um presentinho para você. Segura essa! Vão! Vão! Quieto! Aê! Chapolin! Estou aviso. Eu vou trancar a porta com chave. Sim. Não, não. Um pouco mais para a esquerda. Não, não. Eu vou trancar a porta com chave. Meidei, meidei. Há alguém me ouvindo? Canal 9. Eu resolvo isso. Atenção! Seja você quem for este canal, é reservado às emergências apenas. Vá para o inferno! Acha que eu sou o entregador de pizza? Aqui é o Chapolin Colorado. Sim. Fuma? Quantos filhos você tem? Não, perdão, quero dizer, se pode me mandar uma dúzia de patrulhas. Mais ou menos seis terroristas com automáticas estão no Nakatomi Plaza. Não acredita, pois veja. Veja se alguma viatura nas redondezas, por favor. Sim. Obrigado. Quando seu assistente? Você é? Holly McLean. Desde quando começou a assinar a senhorita Genaro? Senhor, eu já lhe disse, este canal é exclusivo. Se for uma emergência, ligue 911 por meio de um telefone. Caso contrário, terei que comunicar violação das normas de comunicação. Comunique, pode vir até aqui me prender, mas mande a polícia pra cá! Agora sim. Bem. E então, rapazes? Já colocamos a bomba. Uma coisa redonda que faz pum. Sim, e a explosão se dará daqui a exatamente dez minutos. Para a cobertura! Tranque-os lá em cima e depois volte pra cá. Pra cima! Pra cima, vamos! Todos pra cima! Ora, qual é o problema? Se nos deixaram trancados com uma bomba, podemos sair pela janela? Cuidado! Ei! Espera aí, espera aí! Minha nossa! Estamos no décimo andar! Meu Deus do céu! O que vai fazer? Ficar aqui enquanto o prédio vai pelos ares? É exatamente o que eu ia dizer. Temos que encontrar a bomba. Armada por caminhão. Armada por caminhão. Rápido! Só faltam oito minutos! Silêncio! Silêncio! Minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo? Temos que encontrar a bomba! Tem que ter prazer? Está dentro do cofre de segurança. Nossa! Permita! Boa ideia! Aguenta, aguenta, aguenta! Se não faz parte da solução, faz parte do problema. Espírito Chapolin, eu acabei de me lembrar de uma coisa. Olha, por que não resolve o problema com isso? Ah, muito boa ideia. Vamos ver se assim deixa ele dizer bobagens. Tem um fósforo? Socorro! Ele é louco! Socorro! Eu vou dar um fora daqui! E essa porcaria aí não quis abrir mesmo, hein? É. Abriu! Socorro, Colorado, você conseguiu! Agora temos que jogar a bomba pela janela? Sim, mas depressa, faltam cinco segundos. Quanto? Um segundo! Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow For the weather outside is soầu of and there ended a nie baby I would like to see for you It's so true! Yeah, we know all that's what it's about